Bora comigo que eu vou te contar tudo sobre o nosso Kofuaman tradicional, o boticário. Esse clássico florental que tá com a gente desde os anos 2000. Bora comigo que eu vou te falar as notas, se é doce, qual a projeção, qual a fixação, o que se destaca. Quando usá-lo, é versátil? Deixa rastro? É potente? Vai ganhar selo delicinha? Eita que eu vou te contar tudo sobre ele, bora comigo. Olá meninas e meninas, esse canal tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima, toda cheirosa. E o seu cheirinho de hoje? Deixa pra mim nos comentários. Você já conhece o nosso Kofu, o boticário? Me conta tudo, sua experiência também com ele, tá? Que eu quero saber. Se você não conhece, bora conhecer comigo. Vem nesse frasco aqui, maravilhoso, essa cor linda. Na saída vem com maçã vermelha, notas verdes, bergamota e ele vai evoluindo. E já no corpo você vai encontrar o café, que é tipo espresso, tipo cappuccino, não é esse cafezinho preto. É tipo cappuccino. Ele vai ficando cremoso no decorrer da sua secagem. Ainda tem flor de laranjeira e também o jasmin no corpo. No fundo você vai encontrar baunilha, âmbar, beijoim, almíscar. Nesse fundo que você vai sentir aí o beijoim que traz o do sor. Esse lado almiscarado também você vai sentir. Então é um perfume que ele se transforma. Ele tem várias notas aí que você vai sentir hora uma, hora outra no decorrer da sua secagem. E esse café você sente desde o inicio até o dry down. O que se destaca? Esse café, como eu disse pra vocês desde o inicio, você vai sentir. Esse lado ambarado, que traz esse lado quente, pra ele não muito, mas sim, é perceptível. Você vai sentir esse lado ambarado. E vai ficando mais cremoso, vai ficando mais intenso, com cheiro mais intenso, mais adocicado aí no decorrer da sua secagem. Então sim, ele sofre algumas alterações. É doce? É um doce confortável, um doce moderado, um doce mais adulto. Nada aquele docinho aí infantil, tá? É um doce adulto, mas com moderação. Nada que docinho melado. Quando usá-lo é versátil, traz uma certa versatilidade. Prefiro usá-lo aí nas tardes, nas noites, temperaturas mais amenas. Dá pra usar durante o dia, ambiente climatizado e poucas borrifadas. Agora, com sol super quente, pra ir pra praia, piscina, eu não acho interessante. Mas aí, nas demais ocasiões, situações, você usa ele tranquilamente. Ele vai pro lado elegante, sofisticado, poderoso. Sim, é um perfume bem marcante. Nada bobinho. Não chega a ser bombástico, é agressivo, nada disso. Mas sim, ele marca a sua presença. Onde quer que você vá, as pessoas vão sentir o seu cheiro. Deixa rastro, é potente? Sim, ele deixa rastro. Ele traz potência, porém, não é bomba. Não é aquele perfume bombástico, como eu disse, super invasivo. Mas ele é marcante e traz, sim, potência o tempo todo que você passa. Desde os primeiros momentos até na secagem. Sim, ele forma aquela nuvem perfumada. Ele vai chamar a atenção. A projeção dele é por volta de duas horas. Nesse momento, ele fica um pouco mais intenso. Nessas primeiras duas horas, depois ele se acalma. Mas não é que ele fique super intimista, super rentinho a pele, não. Você vai continuar sentindo, porém, não com tanta intensidade das primeiras duas horas. Ele fica um pouco mais calmo. Forma aquela nuvem perfumada. E sim, você vai sentir o seu perfume. As pessoas também vão sentir. Porque ele não faz aquele estilo super intimista. Ele só fica um pouco menos calmo das primeiras duas horas. A fixação dele. Olha só, bora hidratar a pele. Porque uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Portanto, se você hidrata a sua pele, o perfume fica por mais tempo, sim. Passe o hidratante ou seu óleo de banho. Venha com perfume e borrife, tá? Então, o perfume, sim, vai ficar por mais tempo. A fixação dele por volta de oito, nove horas. Tranquilamente ficou na minha pele. Como eu disse pra vocês, não fica exalando o tempo todo. Mas, sim, você vai sentir que tá com ele. Esse horário, ele ficou super legal na minha pele. Não ficou super intimista. Fiquei sentindo ali o perfume um pouco mais calmo. Mas eu fiquei sentindo. Então, ficou aí sete, oito, até nove horas. Dependendo, obviamente, isso é uma média, né? Porque quando eu passo durante o dia. Que eu faço meus afazeres diários. Acaba que ele fica por menos tempo. Porque a gente transpira mais. Agora, à noite, com temperatura mais baixa. Ele fica até nove horas tranquilamente. Então, você tem essa média aí. Mas é um perfume que tem, sim, uma ótima performance. É um desodorante colônia. Que tem uma ótima performance. Tanto de projeção, quanto de fixação. Mas, se você procura bomba. Perfume super bombástico. Não é essa opção aqui. É um perfume marcante. Vai ganhar selo delicinha. Eita, gente. Que esse café dele é muito gostoso. Esse café caputino, cremoso. Muito gostoso. E ele é delicinha demais. Delicioso. Amo. Você já conhece? Deixa a sua experiência. Eu também gosto da experiência de você. Com as fragrâncias. Não se esqueça do like. E de se inscrever no nosso canal perfumado. Que é cheio de coisas maravilhosas. Só pra você. Beijo. Tchau. 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 Tchau.